A VEC ELIZA APRESENTA A FANTÁSTICA MÁQUINA DE VOCABULÁRIO Fazenda... Quem não gosta de uma fazenda, hum? O que tem numa fazenda? Mato, cerca, trator... E é claro, animais! Esse não! Animal de fazenda é isso aqui! Vamos aprender a falar os nomes dos animais em francês? Oh, single! Le coq, 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 le coq La poule, la poule, la poule, la poule, la poule, la poule, la poule La vache! Allez, répétez avec moi! La vache, la vache Salut! Agora chegou a hora de te explicar um pouco sobre as palavras que você aprendeu Bom, as palavras foram Le coq, le coq Aqui é interessante porque primeiro parece uma onomatopeia Le coq, le coq Que parece que imita le cocorico Que é a onomatopeia que a gente usa em francês para cocorico Le coq E a outra coisa interessante é que essa palavra termina com que Em português isso não existe Mas em francês a gente pode terminar le coq por que E a gente também termina o número 5 Cinq, cinq Fica terminando com que Ainda tem outro aspecto interessante É que existe uma marca de roupas esportivas Chamada le coq sportif Le coq sportif Que usa então esse símbolo da França Que é o galo O galo é o símbolo da França E por isso le coq tem tanta importância na cultura francesa Olha, agora vamos ao feminino Que não tem absolutamente nada a ver E é la poule La poule Agora, uma coisa interessante A gente chama as vezes as pessoas Em francês de ma poule Ma poule Que é uma forma um pouco carinhosa Em português pareceria um pouco ofensivo Falar minha galinha Mas em francês é uma forma carinhosa de você chamar alguém Mas toma cuidado Isso é só numa linguagem bem informal Entre a sua família Você não vai chegar para uma pessoa Nem para uma pessoa que você está flertando Ou que você está começando a sair E falar ma poule Vai ficar um pouco ofensivo Aí sim para a pessoa A última palavra é la vache La vache Terminando sempre Quando uma palavra termina com a letra E A gente termina na consoante anterior Então fica la vache Vache Não tem nenhum segredo de pronúncia Mas tem sim uma questão cultural Para falar para vocês Quando a gente quer falar caramba Em francês A gente muitas vezes pode falar Ou la vache La vache Pausa do vovó Você sabe o que o galo faz antes de cantar pela manhã? Toma um belo café preto É lógico, baita sono Tem que tomar um cafezão antes de começar a trabalhar, né? Vamos lá Toma um La canne, la canne, le cheval, allez, répétez avec moi, le cheval, le cheval. Salut, vamos a explicações das próximas três palavras, le canard, le canard, aqui sim a gente tem uma regra de pronúncia bem importante, que é a letra D ao final das palavras que a gente não fala, então fica le canard, a gente para o som no R, le canard, e dá essa ranhadinha aí no final, le canard, que significa o pato, le canard, e aí a gente tem depois o feminino, que muita gente pode achar que é só colocar um E no final e não é, aqui a gente vai usar a palavra la canne, la canne, e é curioso porque sonoramente é exatamente igual a bengala, une canne, une canne, la canne, e voilà, então se alguém falar para você la canne, você talvez não saiba se é a pata ou se é a bengala. E cuidado também para não falar la pata, porque la pata seria a pata do animal e não a pata feminino do pato. Bom, agora vamos à nossa última palavra, le cheval, le cheval, aqui a minha regra de pronúncia que eu tenho para falar para você é praticamente para você cortar a letra E, então fica le cheval, le cheval, le cheval, e principalmente o plural é bem trabalhado dessa palavra, porque un cheval, des chevaux, chevaux, e aqui tem que marcar bem a diferença entre cavalos, que se fala chevaux, e cabelos, que se fala chevaux, chevaux, cavalo, chevaux, cabelo. E vai lá, espero que você tenha gostado! Sirva-se à vontade, pode pegar o que quiser, não estou falando da comida, estou falando dos inúmeros vídeos de francês, aqui você só não vai falar francês se não quiser, você vai falar francês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!